Vamos entender o que é lote padrão, lote fracionário e qual é a diferença entre eles. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. E o vídeo aqui de hoje, vamos entender, vai ser um vídeozinho bem rápido, bem curto e bem direto, que significa lote padrão, lote fracionário e na prática, qual que é a diferença aí pra você, pequeno investidor. Vamos começar falando do lote padrão. Quando você vai comprar uma ação na Bolsa de Valores, a regra geral é que você tá comprando ela de 100 em 100. E justamente é isso que significa lote padrão. O lote padrão é você comprar a ação 100 de uma vez. Por exemplo, se você entrar aí na sua corretora e digitar Petro 4, você vai tá comprando a ação da Petrobras. Mas esse código, Petro 4, significa que você tá comprando ela no lote padrão. Ou seja, você só vai poder adquirir ações que sejam múltiplos de 100 em 100. Então você pode comprar 100, pode comprar 200, 300, 10 mil, 50 mil ou 100 mil, mas sempre de 100 em 100. O lote padrão tem esse nome de padrão justamente porque a maioria esmagadora do dinheiro que é comercializada na Bolsa de Valores se dá por meio desses lotes padrões de 100 em 100. Afinal de contas, aquele grande investidor, o banco, o fundo de investimentos, que movimenta ali numa operação só, centenas de milhões de reais, ele não vai tá preocupado em comprar 3 ações, ou 15 ações, ou 19 ações. Ele vai comprar isso em grandes escalas. Então ele vai comprar 10 mil ações de uma empresa, 50 mil de outra, vai vender 45 mil de outra. E que, portanto, por uma questão de ordem prática, criou-se essa regra do lote padrão que você só pode comercializar de 100 em 100, até mesmo pra evitar problemas ali de arredondamento de números. Vamos supor que você queira comprar uma ação da Petrobras, a Petro 4, e que hoje ela esteja valendo 37 reais a unidade. O mínimo que você pode comprar no lote padrão, que é um lote padrão, refere-se a 100 ações. Ou seja, você teria que ter hoje 3.700 reais pra comprar essas 100 ações, a cada uma custando 37 reais. Pergunta óbvia, e se eu não tenho esses 3.700 reais pra comprar 100 ações? Eu não posso investir na Petrobras? E é aí que entra o lote fracionário. O lote fracionário permite você comprar qualquer coisa abaixo de 100 ações, ou seja, entre 1 e 99 ações. E ela é identificada, em relação ao código, pela letra F de fracionário no final. Então, por exemplo, a ação da Petrobras Petro 4 é o lote padrão. E a Petro 4 F significa que é a mesma ação no lote fracionário. E na Petro 4 F do lote fracionário, você pode comprar no mínimo uma ação com apenas 37 reais aqui no meu exemplo. A principal dúvida que tem aí em relação ao lote padrão e ao lote fracionário é, afinal de contas, é a mesma ação ou são ações diferentes? Pessoal, é literalmente a mesma ação. A única diferença mesmo é em relação aí à quantidade. O lote padrão é de 100 em 100, e no lote fracionário você pode comprar de 1 a 99. Mas, apesar de ser literalmente a mesma ação, o que pode acontecer na prática é uma pequena diferença nos preços. Isso acontece porque o lote fracionário tem muito menos liquidez, ou seja, tem muito menos operações ali de compra e venda no lote fracionário. Por conta dessa baixa liquidez, pode acontecer ali pequenas distorções pontuais e pequenas diferenças no preço. Por exemplo, no lote padrão, a ação da Petrobras pode estar valendo 37 reais. Mas no lote fracionário, ela pode estar um pouquinho maior, com por exemplo, 37 reais e 4 centavos. Ela está ali 4 centavos mais cara. Agora também pode estar custando 36 reais e 94 centavos, ou seja, ali 6 centavos mais barato. Mas, seja pra cima, seja pra baixo, essa diferença entre o preço do lote padrão e do lote fracionário é sempre bastante reduzida. Agora que você já entendeu o que significa lote padrão e lote fracionário, vamos aí pra questão de ordem prática. Vale a pena investir no lote fracionário ou não? A resposta é depende, e depende da sua taxa de corretagem que você está pagando na sua corretora. Como ali no lote fracionário você está comprando um volume bem pequeno de ações, qualquer tipo de custo que você tenha de taxa de corretagem vai representar muito em relação ao preço total que você está pagando. Por exemplo, se você está comprando uma ação da Petrobras por 37 reais e tem uma taxa de corretagem de 5 reais, você está pagando mais de 10% de taxa. Já no lote padrão, como você está movimentando grandes volumes, mesmo que você esteja pagando uma taxa de corretagem, ela vai ser muito pequena em relação ao total que você está investindo. O que eu quero dizer com isso é, se você quiser investir no lote fracionário, você precisa estar em alguma corretora que não cobre nenhum tipo de taxa de corretagem. Hoje em dia aí na internet, existem dezenas de corretoras digitais que não cobram taxas de corretagem. Eu não vou recomendar aqui nenhuma nesse vídeo, porque a ideia desse vídeo não é essa. Mas, se você quiser investir no lote fracionário, não faz sentido você ficar pagando taxa de corretagem. Você precisa estar em uma corretora que não te cobre nada. E ali sim, você pode gastar 37 reais, ou 50 reais, ou 100 reais, porque você não vai estar pagando nada a mais por isso. Uma outra alternativa que é bastante válida e muito utilizada aí pelo pequeno investidor, é apenas investir no lote padrão. E, enquanto você não tem dinheiro suficiente para investir no lote padrão, você ir aplicando, seja aí num título de renda fixa, seja aí numa carteira remunerada, mas, de qualquer forma, você vai guardando dinheiro durante alguns meses, até você ter aquele dinheiro suficiente para comprar 100 ações no lote padrão. E aí sim, você retira aquele dinheiro, transfere ele para a corretora, e na corretora você já compra a ação de 100 em 100. Então, continuando aqui no meu exemplo, dos 37 reais da ação, que no lote padrão seria necessário 3.700 reais, vamos supor que tenha um investidor que consiga guardar ali 500 reais por mês. Em vez de todo mês ele mandar 500 reais para a corretora, ele deixa aquele dinheiro ali aplicado em alguma renda fixa, nessas carteiras digitais remuneradas, ele vai guardando 500 esse mês, 500 no mês que vem, 500 no outro, vai somando ali com aquela rentabilidade, vamos supor que em 6 meses ele já tem o dinheiro para comprar o lote padrão. Aí sim, ele transfere aquele dinheiro para a corretora, compra a ação e já compra 100 ações de uma vez só no lote padrão. É isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo o que significa lote padrão, o que significa lote fracionário, qual que é a diferença entre eles, e se vale a pena investir nele ou não. E como eu disse, eu particularmente gosto bastante da ideia do lote fracionário, afinal de contas, deixar os investimentos mais acessíveis nunca vai ser algo ruim, mas o único receio realmente é a relação aí às taxas de corretagem, porque operando um valor muito pequeno no lote fracionário, você pode acabar se dando mal. Então antes de investir no lote fracionário, se você quiser, procure ver direitinho uma corretora que não te cobre nenhum tipo de taxa adicional. E se esse vídeo aqui te ajudou um pouquinho, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário, se inscreva no canal, que eu vou entregar para você o melhor conteúdo de finanças pessoais e de investimentos da internet. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima. Tchau, tchau!